A éons vivemos as mudanças desse planeta e não há nada no mundo melhor a se fazer do que estar consciente de tudo o que acontece para que tenhamos uma compreensão maior sobre o que sentimos e experienciamos. É a vida no seu ciclar e reciclar de experiências. E é a vida dizendo, ei, você está aqui, ei, você está vivo. E não existe nada mais forte no mundo do que o nosso compromisso com a exaltação do nosso ser, não é mesmo? Sejam todos muito, muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e para o seu coração. Queridos, talvez muitos de vocês levam uma vida reprimida ou escondida, sem permitir que ninguém conheça suas virtudes mais íntimas. E sentem-se seguros discutindo, expressando e falando sobre vários aspectos e tipos de assuntos. Mas, quando vocês estão no trabalho ou em família, não é bem assim. Talvez muitos de vocês colocam o zíper na boca e não permite expressar as suas verdades, não é mesmo? E tudo isso é super compreensível. E cada vez mais fácil de entender neste momento em que vivemos. Por quê? Todos os aspectos de consciência se juntaram neste universo para afetar ou influenciar uns aos outros. E tudo isso é porque esse sistema que foi projetado é para ser uma zona de livre arbítrio, onde tudo está interligado e interage com todo o resto. E que está acessível através da frequência. E é por isso que você se conecta com pessoas que falam a mesma língua que você, ou seja, com a sua tribo. E mesmo que você tenha nascido em uma família completamente conservadora e com valores e pensamentos diferentes ao seu, em algum momento da sua vida você vai atrair pessoas ou almas que ressoam com a sua frequência. E é como você sintonizar com uma estação de rádio, por exemplo. E é por isso que talvez você ouve falar que vítima atraem vítimas e vencedores atraem vencedores. Você já ouviu falar sobre isso? Eu acredito que sim. Portanto, quanto mais vocês se tornarem informados, mais vocês vão alterar a sua frequência. Por quê, gente? Nós somos seres eletromagnéticos. E nós somos tudo aquilo que nós transmitimos aos outros. E é por isso que a sua missão, ela está ligada a serem portadores de informação e a evoluir ao potencial mais elevado da espécie humana. E quando você acorda de um grande sono profundo, quando você desperta e acende, você pode até afetar ou influenciar multidões. E nesse momento em que você está vivendo, você pode até achar que você deve estar fazendo alguma ocupação específica, não muito grandiosa no momento. Mas, não se esqueçam, as aparências, elas enganam. E todos aqueles que entrarem em contato com você, eles serão afetados pela sua vibração. E talvez você até esteja desempenhando uma tarefa subalterna, que você acha que talvez seja pequena. Como simplesmente criando seus filhos ou executando um trabalho que você sente que não se trata exatamente daquilo que você gostaria de fazer. Ou seja, aquele caminho de glória, você sabe? E está tudo bem. Porém, quando vocês realmente forem capazes de manter constantemente a frequência da informação, e aqui está um grande segredo, quando você deixa de viver aquela montanha russa de emoções, porque vocês desconhecem quem são, uma tarefa vai ser apresentada para você. E ela vai ser colocada bem aí na sua frente. E isso vai ser e vai fazer parte do seu projeto, do seu objetivo nobre, do seu propósito de vida. E vamos dizer que seja o seu plano de ação para a sua vida. Porém, o que pode estar bloqueando você é o conhecimento sobre o seu pensamento lógico, de que você não possui talentos. Ou talvez você tenha até aquela crença de que você não vai conseguir executar o seu projeto. Então, muitos desistem e continuam no sistema. Porém, existem alguns de vocês que tomam força e reivindicam o seu poder. E investem toda a sua energia humana e se comprometem com você, com o seu self, a manter a frequência elevada para então cumprir o que você veio fazer aqui. E a meditação, gente, é um estado de comunicação. A meditação é o caminho que leva você em formação e que conduz você ao alimento para a sua alma, a conexão e a comunicação com o seu espírito, com o seu eu superior. E é o caminho em direção ao seu propósito de vida. Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos. E para quem não me conhece, eu me chamo Michele Vernier. E para quem já acompanha o canal, sabe que esse canal é um canal completamente diferente dos outros. Não é mesmo? Porque, gente, aqui nós temos conteúdo toda terça, quinta e sábado. As nossas lives normalmente ocorrem de 15 em 15 dias. E sempre com assuntos onde nós podemos interagir juntos com vocês através do nosso chat. Além disso, nós temos da nossa família de criadores de mudanças, conectados através dos nossos corações e da nossa alma. Nós recebemos o chamado. E hoje nós somos uma egrégora de amor. E juntos nós desvendamos os nossos mundos, os nossos universos de infinito autoconhecimento e descobrimento. E por isso eu vim aqui hoje compartilhar com muito amor com vocês mais um dos depoimentos amorosos e reveladores que eu recebi essa semana. E que me emocionou muito. Por quê, gente? Resume em poucas palavras o que nós sentimos e quem nós somos. Criadores de mudanças. Gratidão, sol, do fundo do meu coração. Por você ser essa pessoa tão especial nas nossas vidas. Um beijo no seu coração e continuem assistindo a esse vídeo. Oi, tudo bom? Eu tô aqui porque eu quero falar um pouquinho da minha experiência com criadores de mudanças. O meu nome é Sol. E eu tô muito feliz por essa oportunidade. Eu venho trabalhando a minha espiritualidade desde 2014 fortemente. Sou reikiana hoje e queria poder usar essa energia de uma maneira muito melhor, muito mais intuitiva, muito mais forte. E aí eu vinha buscando e pedindo pro universo que me trouxesse uma egrégora. E aí um dia eu abri o meu YouTube e tava lá. SOS por Gaia. Fui olhar os vídeos, achei interessante e vi que a Michelle estava formando o grupo de criadores de mudanças. Resolvi participar. Foi a melhor decisão que eu tomei. Porque hoje, mediante os estudos, as práticas, as meditações, eu me sinto muito mais disponível pra observar as respostas e os sinais que estão todos os dias nos rodeando. Sabe? Eu também consigo ver o quanto eu posso usar o meu coração de maneira mais efetiva e a minha intuição também. Porque eu tô estudando, eu tô praticando. E no dia que essa página foi aberta e eu vi o SOS por Gaia, ali eu observei que já era o meu chamado. Então, se você tá aqui hoje ouvindo esse meu depoimento, talvez também seja o seu chamado. Se der essa oportunidade, venha conhecer. Porque você vai se conhecer. E isso é a coisa mais importante. Porque às vezes a gente acha que tem alguma coisa que tá faltando em nós. E a gente não sabe o que que é. Mas é aí que a gente vai descobrir, quando a gente faz a tentativa. Então, eu sou muito grata pela Michelle Vernier, que é uma querida. Tem um coração maravilhoso. Eu a amo. Ela está aqui, ó, nos nossos corações. Porque ela é um ser que veio pra nos guiar nesse caminho. E se você se dá essa oportunidade, você vai poder usufruir de todos esses conhecimentos tão maravilhosos e importantes pra nossa vida. Muita gratidão por vocês estarem aí ouvindo. E eu desejo que vocês também possam compartilhar conosco do Criadores de Mudanças. Um beijo enorme no seu coração. Até mais. Então, gente, gostaram? E se você quiser fazer parte dessa nova jornada dos 21 dias, com a turma da Terceira Vivência, ainda dá tempo. Basta você preencher o formulário e clicar no link da jornada pra você ter acesso a todas as orientações e os primeiros passos dessa jornada única do autoconhecimento profundo. Ah, e se você é novo por aqui, inscreva-se no canal. Clique no sininho e se você colocar a opção de todas, você vai receber as notificações e ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. E lembre-se, por favor, curta e compartilhe e comente. É muito, muito importante para o desenvolvimento e o crescimento do nosso canal. Gratidão do fundo do meu coração por você apoiar, por você acompanhar o nosso canal. E eu desejo bênçãos, muito amor, muita paz, muita luz pra todos vocês e pra nossa amada Gaia. Um beijo no seu coração. E namastê. E namastê. E namastê. E namastê.